E não seja do leito do hospital Mas se seja do teu altar Porque eu quero que a minha vida seja um sacrifício pra ti Meu lindo Jesus, meu amor Eu te amo Eu te amo Obrigado, Senhor Por me chamar Para fazer parte Desse exército Obrigado por ter me chamado a fazer parte do colégio apostólico Fazer parte da tua igreja Eu te amo, Jesus Eu te amo Como a destitua na igreja Pode comer, Deus Eu te amo